30 dias se passaram desde que eu coloquei 10 mil reais no 99P, no RecargaPay e no Nubank. No dia 25 de setembro eu coloquei 10 mil reais em cada uma dessas contas de pagamento. Será que valeu a pena? Quanto eu tive de rendimento nesses 30 dias? Antes de eu te mostrar tudo, antes de eu ir lá pra prática, te mostrar quanto rendeu cada uma dessas contas, eu vou falar como funciona a rentabilidade de todas elas. Se você já sabe como funciona, você pode adiantar o vídeo e ir direto para a parte onde eu mostro a rentabilidade. Começando aqui pelo Nubank, banco digital com mais de 90 milhões de clientes. É isso mesmo, meu amigo. Quase 50% da população brasileira tem conta lá no Roxinho. E se considerarmos apenas a população adulta, quase 100% da população adulta brasileira tem conta lá no Nubank. A melhor forma de guardar dinheiro lá no Nubank, aquele dinheirinho pra ficar rendendo todos os dias, é através das caixinhas. Você pode configurar lá uma caixinha chamada reserva de emergência. O dinheiro fica investido em RDB e ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito e rende 100% do CDI. E você pode resgatar a qualquer momento. O valor mínimo que você pode iniciar uma caixinha é de apenas R$1. Então esse é o funcionamento do Nubank através das caixinhas. Essa é a melhor forma pra você deixar lá uma graninha rendendo lá no Nubank. E o próximo? Recarga Pay. O Recarga Pay ele é uma conta de pagamento, ele é uma conta remunerada. Ou seja, todo o valor que você deixar lá já vai render automaticamente. Todo o valor a partir de R$20. Você deixando lá a partir de R$20, ele já vai ter uma rentabilidade automática. Você não vai precisar fazer nada. A rentabilidade lá é de 103% do CDI. Rende todos os dias úteis. Não desconta IOF e também não desconta imposto de renda. Ou seja, tudo o que render é seu. Já por último temos o 99P. Lá também é uma conta de pagamento remunerada. Basta você deixar o dinheiro lá que ele já vai render automaticamente. Lá funciona assim. Valores até R$500 vai render 220% do CDI. Valores acima de R$500 vai render 100% do CDI. Por exemplo, você colocou lá R$600. R$500 vai render 220% do CDI. E os R$100, que atrapassou os R$500, vai render 100% do CDI. Rende também final de semana e feriado. Diferente do RecargaPay, que não mostra rendimento em finais de semana nem em feriado. Lá no 99Pay, todos os dias vai pingar lá um rendimento na sua conta. Também não desconta IOF nem imposto de renda. Tudo o que render é seu. Qual a garantia do RecargaPay e do 99Pay? No Nubank a gente já viu que a garantia é do fundo garantidor de crédito. Já no RecargaPay, olha só. Segundo uma resolução do Banco Central, todas as contas de pagamento precisam deixar o dinheiro dos clientes investido em títulos públicos ou em uma conta separada mantida pelo Banco Central. Então, se o RecargaPay e o 99Pay estiverem seguindo essa resolução, então seu dinheiro está seguro porque ele está ou nessa conta separada do Banco Central ou ele está em títulos públicos. Se ele está em títulos públicos, está garantido. Então, essa é a resolução do Banco Central. Porém, eu não sei se o RecargaPay e o 99Pay seguem a risca. Devem seguir, né? Mas eu não sei. Não vou dizer nem que segue e também não vou dizer que não segue. Eu estou falando aqui apenas porque está escrito no papel. Que as contas de pagamento precisam deixar esse dinheiro separado do patrimônio delas. Ou seja, caso elas venham a abrir falência, esse dinheiro que você deixou lá, ele não vai estar lá no meio do patrimônio dessas contas de pagamento. Beleza? E agora vamos para a prática. Qual teve a melhor rentabilidade? 99Pay, RecargaPay ou Nubank? Vem comigo. Aqui está 99Pay, Nubank e RecargaPay. Vamos começar pelo Nubank. Aqui no Nubank, vamos direto na nossa caixinha. Olha só, aqui na nossa caixinha já vemos que ela rendeu R$ 77,32. Vamos entender esse rendimento? Olha só, vou clicar aqui em cima. Vou descer aqui. Vocês já estão vendo aqui que ele descontou R$ 22,44 de impostos. Eu vou descer aqui e vou clicar em detalhes do depósito. E aqui de novo. E olha só, aqui ele me mostra todo o detalhamento. Olha só, valor investido R$ 10 mil. R$ 10 mil, rendimento bruto R$ 99,76, imposto de renda R$ 22,44. Isso aqui foi o que foi descontado dos meus rendimentos. E eu tive um rendimento líquido de R$ 77,32. Esse foi o rendimento do Nubank. Olha só, tipo de depósito. RDB, categoria garantido pelo FGC. Como eu falei, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu investi R$ 10 mil no dia 25 de setembro e hoje, 25 de outubro, eu tenho um rendimento líquido de R$ 77,32. Agora vamos para o próximo. E o próximo é o 99P. Vou clicar aqui no 99P. E aqui no 99P, olha só, eu tenho um rendimento de R$ 103,96. Vou clicar aqui para a gente ver. Vou descer aqui e olha só. Vamos ver aqui quando foi que eu investi esse dinheiro. Como eu falei com vocês, eu investi lá no dia 25 de setembro. Deixa eu voltar aqui até o dia 25 de setembro. Olha só, 25 de setembro eu coloquei R$ 10 mil aqui no 99P. De lá para cá, eu venho ganhando todos os dias R$ 3,45. Olha só, todos os dias a gente tem uma rentabilidade. Não importa se é sábado, domingo ou feriado, que o dinheiro vai cair na nossa conta. E aqui, a última recompensa foi no dia 25 de setembro de 2023. Ou seja, 30 dias fechados. Isso me deu um valor de R$ 103,96. E agora vamos para o último. Recarga Pay. Será que o Recarga Pay rendeu mais do que isso? Vamos lá dar uma conferida. Vou sair aqui, vou clicar no Recarga Pay e olha só. E aqui no Recarga Pay, olha só, o rendimento R$ 102,87. Então, aqui no Recarga Pay teve uma rentabilidade um pouquinho menor. Menos de R$ 1,00 de diferença. Olha só, vou clicar aqui em bônus da carteira. E aqui também eu investi no dia 25 de setembro. Deixa eu descer aqui. No dia 26 de setembro eu passei a ganhar R$ 4,87. Aqui em histórico, mostra que no dia, aqui no GDC, olha só, 25 de setembro eu coloquei R$ 10.000. E lá no dia 26 eu passei a ganhar R$ 4,87. Olha só, aqui só rende em dias úteis. Não rende em sábado, não rende em domingo e também não rende em feriado. Beleza? Então, essa é a diferença do Recarga Pay para o 9.9. Porém, aqui rende 103% do CDI e lá no 9.9 Pay é diferente. Então, esses aí foram os rendimentos de todas as minhas três contas. R$ 30.000 que eu coloquei. R$ 10.000 no 9.9 Pay, R$ 10.000 no Recarga Pay e R$ 10.000 no Nubank. E tive aí um rendimento de pouco mais de R$ 280, R$ 282, mais ou menos, foi o que eu tive de rendimento. Eu vou colocar, vou fazer a soma aqui e vou colocar aqui embaixo. Esse aqui foi o rendimento que eu tive de R$30.000,00 dividido nessas três contas. E aí, o que você achou dessa rentabilidade? A rentabilidade está muito boa, né? Porém, quanto maior a rentabilidade, menor a segurança. Isso eu já falei aqui algumas vezes no canal. Aqui no Recarga Pay e lá no 9.9.9.9 não são contas 100% seguras. Lá no Nubank, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Além do Nubank ser um banco, como eu falei, com mais de R$90.000.000 de clientes, o dinheiro investido lá ainda fica garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E aqui, você não tem nenhuma garantia, né? Então, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Você já teve algum problema com o Recarga Pay ou com o 9.9.9 ou até com o Nubank? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, as nossas próximas dicas. Não é inscrito ainda não? Se inscreve. Agora eu estou deixando aqui na tela final um vídeo onde eu comparei CDB, LCI e LCA. Qual investimento tem a maior rentabilidade? Qual o melhor para investir? Clica nesse vídeo aqui que você vai entender como é que funciona esse investimento queridinho aí do Brasil. LCI, LCA e CDB. Eu te espero lá nesse vídeo aqui, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, beijo no coração e falou. Tchau!